Abertura Faço parte dessa festa Minha cara vai te rir Quem tem pressa come quente É um ditado dos antigos Na casa de inteligente Malandro não pede abrigo Pra quem vive no pecado A recompensa é o castigo No amor fui enganado Solidão mora comigo Pescador tá no barranco Dentro da água tem a dor É preto, moreno e branco Sobre a luz do mesmo sol Tá debaixo da coberta O braço do lençol A citação não aperta Pra quem usa a suspensão O pico do meu sapato Não costuma chutar tudo Conheço o pulo do gato De tudo aprendi um pouco O som da minha viola O som da minha viola Não é artigo E não é choco Muita gente se consola Com a voz deste caboclo O que você acha que já fez o camão? O que você acha que você acha que você está fazendo? Muita gente se consola Porque você acha que você deixa a sua onda